Olá, eu sou a Celeste, fisioterapeuta, especialista em cardio-respiratória e representante GasLive. Hoje, vamos falar do termômetro GasLive. Leve, portátil, ergonômico, com leitura rápida, em apenas um segundo e em apenas um toque. O termômetro GasLive é indicado para pacientes adultos e pediátricos. Você vai receber numa caixa como essa. Nela vai vir o termômetro, duas pilhas e o manual de usuário. O termômetro tem um uso muito simples. Na região de trás do equipamento, desliza a tampa, encaixa as duas pilhas e o equipamento já está pronto para uso. Para iniciar, é só apertar no botão e ele vai indicar, primeiramente, um boneco. Isso significa a distância para a testa. O ideal é ficar de 0 a 5 centímetros da testa entre as sobrancelhas. No visor, também conseguimos visualizar o nível de bateria. E quando é feita a medição, ele aparece os graus em graus Celsius. Um dos nossos grandes diferenciais é a possibilidade de fazer a leitura no modo silencioso. Então, aqui, eu defino ele com som ou sem som. Isso auxilia muito no momento em que você vai fazer uma medição e o paciente está dormindo. Outra grande vantagem é que, se febre, vai acender uma luz laranja, sempre que a temperatura exceder os 37,6 graus Celsius. Outro diferencial são os dois sensores. Ele traz maior precisão nessa medição de temperatura. Para limpar e higienizar o equipamento, somente um pano levemente úmido. A garantia do produto GasLive é de um ano. E aqui, na própria GasLive, oferecemos assistência técnica. Obrigada pela atenção e sempre traremos novidades. Obrigada pela atenção e sempre traremos novidades.